Música Olá, eu sou a Joyce, Relações Públicas e eu sou apaixonada pelos festivais de rock que tem em Goiânia em especial o Bananada, porque foi lá que eu tive a oportunidade de ir no show da Pitty que eu sou muito, muito fã e o goiano sabe aproveitar um show de rock, né? porque estava lotadíssimo e eu acho que ter bastante pessoas lá junto com você gritando e acompanhando aquele momento é o que torna ele mais especial Música Música